Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista, hoje com Beto Becker, arquiteto da Quick House. E fomos para o intervalo falando sobre a parte elétrica e hidráulica, mas mais que tudo, sobre a inexistência de aditivos nas obras. Conta para a gente nessa ordem, Beto. A vantagem do sistema, uma das grandes vantagens do nosso sistema é exatamente essa. Mas como o prazo é muito curto e a gente tem um preço, digamos um preço de metro quadrado, digamos assim, o preço da obra na proposta, a gente mantém esse valor. Não existe essa questão de aditivo, que acontece muito em obras convencionais, por causa que o prazo se estende demais. E aí, nessa extensão de prazo, o pessoal que fez orçamento lá há um ano e meio antes, não consegue atender. Então, os preços mudam, a obra se atrasa, muda o salário mínimo, aumenta preços e acaba que as obras, que as empresas são obrigadas a fazer aditivo. No nosso caso, isso não acontece. A gente dá o preço e entrega a obra por aquele valor. Não tem surpresas. Exatamente por causa dessa condição de prazo e de elementos mais controláveis. A gente consegue controlar mais os materiais do que em uma obra que se dê muito desperdício. A obra convencional bota uma barbaridade de cimento, por exemplo, fora. E são coisas que eles não conseguem, muitas vezes, colocar em planilhas. Não conseguem planilhar, muitas vezes, esses desperdícios. Até a própria água, né? A própria água que você mencionou no primeiro bloco. A água, a energia elétrica. E chega a 30%, muitas vezes, o desperdício de uma obra convencional. E no nosso caso não acontece isso. Porque a gente tem a modulação, a coisa é muito mais controlada. Inclusive, os revestimentos, por exemplo, o revestimento externo. Que a gente tem utilizado chapa sementícia. Chapa sementícia aparente, com os perfis marcando a junta. Então, a gente faz a modulação que praticamente os cortes dessas peças não tem perda. Não vai nada fora. A gente aproveita todo o material. Então, a produção de resíduos sólidos é quase zero. Então, é mais um fato de sustentabilidade que a gente pode falar aqui. O resíduo é muito pequeno. E sobra no final da obra. Então, graças a esse tipo de controle, a gente consegue fazer a obra naquele preço sem aditivos. E a parte elétrica e hidráulica já vem embutida nesse valor total e dentro desse prazo curtíssimo. Quer dizer, porque pelo que eu vi, a sua obra mais extensa foi de 70 dias. Isso são dois meses e dez dias para montar um hospital de 2 mil metros quadrados. É, na verdade, o restaurante foi de 2 mil metros quadrados. O hospital teve 12 mil e 800 metros quadrados. Olha. Bem maior. E assim... Seis vezes mais. É, seis vezes mais. E o hospital a gente focou no prazo que tinha que atender o Covid na época. Então, ela correria mesmo e a gente passou... Passamos nós um container direto na obra lá durante 70 dias em Nova Iguaçu para poder atender essa demanda aí. Toda a parte de instalações elétricas e hidráulicas são entregas juntos. A obra é entregue completa, a chave na mão, a obra toda fechada, com todas as instalações necessárias. Essas instalações a gente faz no canteiro. Quer dizer, o nosso painel, ele sai da fábrica, o painel de aço seco, sem instalações. As instalações são feitas no canteiro. Mas o sistema facilita muito essa instalação. Enquanto que numa obra convencional, um instalador elétrico, por exemplo, precisa pegar uma ponteira e uma marreta para abrir uma canaleta na parede do tijolo para colocar o eletroduto, no nosso caso, o eletroduto é colocado dentro do painel, nos vazios do painel e depois o revestimento vem para o sino. Então, é uma sequência diferente. É um processo diferente de construção. Que realmente facilita e evita retrabalhos. As instalações são feitas assim. É o mais caro e o mais difícil. É o mais caro e o mais difícil retrabalho. E não consegue planilhar isso. Não dá para prever. Por isso que acabam acontecendo os aditivos. A gente tem controle sobre o que vai gastar. É muito mais fácil de controlar o processo todo de obra do que uma construção convencional. E como é que vocês fazem esse anúncio para os governos? Porque assim que o governo, todos os governos, eu estou falando do Brasil, porque nós estamos apresentando imediatamente o programa em português no Brasil, mas assim que os outros países, a África, os outros continentes souberem, eu tenho certeza, porque é um processo rápido, sem aditivos, muito mais econômico e environmental friendly. Não, é assim, na verdade nós já estamos com muitos pedidos e consultas de países como Angola, como Moçambique, e no próprio Estados Unidos já tem, se vamos desenvolver já um condomínio de casas em Orlando, mil e poucas casas lá com esse sistema. Então a coisa está saindo daqui da região, a gente está extrapolando. Para a África estão pedindo muito casa popular, e casas não estão de baixo padrão, mas casas já um pouco maiores também. Já tem muito pedido para isso, consulta para a execução de casas, milhares de casas na África. E nos governos aqui a gente participa dos editais, porque o governo tem que fazer isso por edital. Então a gente, o pessoal conhece o nosso sistema, nós temos essa obra que a gente fez agora no Estado de Santa Catarina, que foi uma escola, também foi um prazo récord, nós entregamos 3 mil metros quadrados em 43 dias, uma escola totalmente completa também, com o sistema de tratamento de esgoto, com todas as instalações, e o próprio prefeito de Florianópolis, o Topazio, ele mesmo divulgou, fez vídeos, e apresentou o sistema para outras prefeituras. Então nós temos muita procura, e os processos de licitação estão na rua, os editais, quando a gente participa, a gente tem a possibilidade de ganhar ou não. Tem outras empresas de construção modular por aí. A gente tem o nosso produto principal, que é o prazo, a gente é imbatível em prazo. Então, se as prefeituras precisarem, ou os governos, de coisas emergenciais, ou de construção imediata, para atender alguma necessidade, a gente pode atender com facilidade. Agora, para isso e essa celeridade toda, vocês devem manter um estoque estratégico? É assim que funciona? Sim, nós temos esse estoque exatamente por isso. Como a gente vende prazo, nós não podemos depender do tempo de fornecimento do fornecedor, do tempo para entregar o material. Então nós temos um estoque estratégico para 50 mil metros quadrados, de aço, gesso acartonado, de vidro, todo esse material que a gente usa em obra, nós temos estoque isso na nossa fábrica. Até para poder atender. Deu um problema, a gente atende na mesma hora. A gente pode começar a obra em cinco dias. É o tempo de fazer os painéis, botar na carreta e levar para a obra. É muito rápido essa... É muito ágil o nosso pronto atendimento para fazer a obra. E como vocês participam de licitação, tendo em vista que é um produto novo e absolutamente inovador? Vocês caem em alguma inexigibilidade? Não, já aconteceu o caso de inexigibilidade no estado do Maranhão. A gente fez obra lá por isso. Mas a gente tem entrado agora, como tem muitas empresas de material de construção modular, a gente entra como mais uma empresa. Então, aí com preço, com preço ou a questão de exigências, algumas exigências de prazo, a gente pode superar. E a gente tem muita experiência já. Tem poucas empresas com tantos metros quadrados feitos. Então, às vezes, obras maiores, tendo no edital ali, a empresa tem que apresentar uma metragem quadrada maior, a gente geralmente tem vantagem nesse sentido. Agora, quem está encantado aqui, Beto? Por exemplo, a equipe que está por detrás das câmeras, a quem eu agradeço a todos, o Ricardo, a Juju, o Gabriel, a Mônica, todo mundo que participou da exibição desse programa, está todo mundo encantado. Então, a pessoa gostou e quer contratar para fazer o seu escritório, a sua casa. Como é que isso funciona? Vocês também fazem unidades menores? Nós fizemos muitas residências, inclusive de alto padrão, em locais de... de alto padrão mesmo, como a Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo, casas de mil metros quadrados. E fizemos casas em parceria com o Alvaville, casas de alto padrão. E nós fazemos todo tipo de construção, não tem uma limitação de arquitetura. O sistema é muito flexível na questão de arquitetura, tanto do tipo de edilício, quanto do estilo da arquitetura. Então, nós temos casas com estilo colonial americano, com tela shingle e vinil cider na fachada, e temos construções bem mais contemporâneas, com telhados planos, e vãos maiores de aberturas. Então, a gente pode fazer contato conosco, a gente desenvolve projetos, podemos desenvolver os projetos, ou recebemos os projetos já prontos, feitos por outro arquiteto, e a gente adapta o sistema. O sistema é muito simples de adaptar, porque a nossa modulação é de 30 centímetros, então, dificilmente, a gente sai fora da medida necessária para atender qualquer projeto. Então, é só procurar a nossa empresa, nós temos um site aí, que é o www.quicohouse.com.br, e a gente desenvolve projetos. Então, a gente pode apresentar, inclusive, um curso de projeto, depois se faz o orçamento da obra, e aí se faz a obra. Até quantos andares, por exemplo, vocês constroem apartamentos, até quantos andares que a estrutura pode comportar? Nós fazemos até dois andares, a gente tem homologado, a gente pode fazer em cima do painel. O painel, ele suporta até quatro pavimentos, isso a gente já tem testado, mas a gente não tem homologação para isso ainda, só para dois pavimentos. Mas o painel, ele pode ser utilizado como vedação. Eu posso fazer um prédio, por exemplo, com estrutura metálica, em quantos andares forem, em 12 andares, 15 andares, e usar o painel como vedação, ou seja, ele não teria valor estrutural o painel, ele seria só o fechamento da parede. Isso pode ser feito também. Nós temos obra de dois pavimentos, fizemos já várias obras de dois pavimentos, e residência de dois pavimentos também. Vocês estão habituados em feiras agora, além de participar de uma em janeiro, vocês vão participar de uma de 27 a 29, agora, de fevereiro, daqui a alguns meses, em Las Vegas. Conta para a gente sobre isso. Sim, nós participamos no ano passado, a EBS, a International Building Show, em Las Vegas, e agora vamos participar novamente, com outro stand lá, esse ano agora, de 2024. Essa feira é muito boa, porque é uma feira que marca, principalmente de forma institucional, a empresa, passa a ser mais conhecida, e essa é uma feira, é a principal feira de construção do mundo, essa International Building Show. Inclusive, no ano passado, a gente não conseguiu, mesmo a gente estando no stand ali, nós não conseguimos percorrer a feira inteira, ela é enorme, tem materiais de todo mundo, inovações, é muito interessante. E nesse ano, novamente, agora em 2024, nós vamos participar novamente disso. E como isso funciona, Beto? Vocês levam vendedores, as pessoas, para elas poderem apresentar esse produto inovador para o mercado? Sim, a gente montou um stand, com parte do nosso material, e temos pessoal contratado, especializado, para conversar com o público americano. Então, o pessoal é treinado, conhece o material, conhece o sistema, e apresenta para o público americano. Essa é a nossa, como é que funciona a feira, assim, é uma apresentação do material, bem muito mais institucional, para mostrar o produto e botar a marca na letrinha. Vocês já estão em Orlando, ali é uma área que frequentemente é vítima de furacões. Como que o material se comporta diante disso? É assim, nós já estamos com a indústria montada em Orlando, nós estamos fabricando já nos Estados Unidos, o mesmo painel que a gente fabrica aqui, apenas adaptado às medidas americanas, que trabalham em pés e polegadas, então a máquina teve que ser adaptada para isso. E nós temos na Flórida, nós conseguimos um selo do Miami-Dade County, que é um certificado, na verdade, Miami-Dade County, que certificou o nosso sistema para uso em áreas de incidência de furacões, o que antes era só possível com bloco de cimento. E agora, a gente pode usar o nosso sistema também na Flórida. Ou seja, o construtor da Flórida pode usar o nosso sistema em vez de usar o bloco de cimento. Então, essa foi uma vitória que nós obtivemos. É um local de difícil a obtenção desse certificado. Os tocaram, e o sistema passou por vários testes de resistência, de até tiro com... Eles têm um cânion a ar que eles arremessam um caibro de madeira contra a parede. Então, tudo isso a gente passou lá e o sistema foi aprovado. Então, agora a gente está apto para fazer todo tipo de construção na Flórida. E, podendo fazer na Flórida, sendo aprovado no Miami-Dade County, a gente estende isso para todos os Estados Unidos. Porque é o local onde é mais difícil obter um certificado. Tendo esse certificado, a gente pode construir em todo o território americano. É um orgulho muito grande para todos nós aqui do Brasil, uma empresa genuinamente brasileira, ter conseguido ultrapassar essa barreira e estar construindo nos Estados Unidos. Existe alguma supremacia em relação a essas intempéries que acontecem no nosso continente, lá na parte norte, que é a Quick House a presente? Bom, o sistema é muito adaptado, digamos assim, às questões climáticas. Ele atende tanto áreas frias quanto áreas frias. O nosso caso, a Constituição, até tem um depoimento do nosso site do proprietário desta casa, que nós temos uma fazenda em Uruguaiana. Uruguaiana fica na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. E é uma região que no verão chega a 44 graus, 45 graus de temperatura. E no inverno, cai a zero, menos dois. E ele tem depoimento, ele diz que a casa suporta tanto temperaturas muito elevadas quanto temperaturas muito baixas. Ela se mantém em uma temperatura dentro, sem problema nenhum. atende bem a isso. Fora que atende a ventos também, que é uma região muito afetada por vento. E nunca teve nenhum problema com essa construção. Além dessa parte insular, além dessa parte insular de temperatura, que é muito agradável, eu queria focar na parte que dizem que dói mais no homem, que é o bolso. Existe um custo igual ou um pouco inferior às construções similares americanas? Na verdade, o nosso sistema está similar ao americano. Até um custo mais baixo lá nos Estados Unidos. Se a gente falar sobre a questão de preço do metro quadrado, isso é muito complicado, porque, como eu estava falando antes, a questão de planilhar valores, a gente acaba planeando valores, parece que o nosso sistema é mais caro. Mas pegando todas as outras vantagens que apresenta, retorno mais rápido, até na construção de uma casa convencional da separação de casal. Nosso não acontece isso, porque o tempo é muito pequeno. As pessoas não têm tempo nem de brigar, a cobra está pronta. Então, tem todas as vantagens que parece que, às vezes, o custo é um pouco mais alto, se você pegar nas planilhas, ele vai ser mais alto, mas, no fim, se paga essa diferença. Porque a gente usa materiais de boa qualidade, então, os materiais são mais caros, sem dúvida, no mercado. Vocês já ganharam algum prêmio? Nós temos só, o maior prêmio foi certificado de ter conseguido aprovar na Flórida esse sistema. Premiação, esses prêmios que revistas fazem, não temos nenhum. E quem quiser procurar você, vocês têm alguma rede social? Nós estamos no Instagram, o Quick House, o arroba Quick House, estamos no Facebook também, nas redes sociais, nas redes sociais todas aí, a gente participa. E no nosso site, que é o quickhouse.com.br, tem todas as informações, a gente pode fazer os projetos, contem conosco, a gente faz os projetos, inclusive, residenciais, e atende todo o mercado que nos chega, sem problema nenhum. Tem algum telefone que você queira disponibilizar? Pode ligar para o meu número mesmo, posso botar o meu telefone, que é o 51, Porto Alegre, 99615-2508. Beto, e como você vê o futuro da construção a partir desse ponto de vista da Quick House? como eu falei antes, nós fomos pioneiros do mundo do ar, e agora, felizmente, de alguns anos para cá, graças a algumas pessoas aí, como o arquiteto de Santa Catarina, que é o Felipe Savassi, que é um grande divulgador de sistemas modulares, em geral, ele tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, de mostrar para as pessoas que o sistema modular não é inferior ao convencional, à construção convencional, porque durante muito tempo a gente percebeu isso, as pessoas tinham receio, achavam que era fraco, estavam batidinhas na parede, que a parede realmente faz um barulho de oco, e esse, então, de uns anos para cá, as pessoas estão vendo que não é assim, que o sistema modular, apesar dos materiais serem muito diferentes, eles são muito melhores, tem muito desempenho melhor que os sistemas convencionais. Então, eu vejo que no futuro os espaços vão começar a abrir, nós temos um mercado enorme pela frente, nós hoje ocupamos no máximo 2 a 3% do mercado, na construção, da construção, e isso vai crescer muito, isso não tenho a menor dúvida, nosso sistema e outros que estão vindo e outros, mas a construção modular, a construção industrializada, ela vai entrar no mercado sem volta, isso aí não tem retorno mais, porque a gente vê que as pessoas estão cada vez se interessando mais, eu tenho dado palestras em universidades, estive agora um mês atrás no Instituto de Tecnologia em Santa Catarina dando palestra para os estudantes de engenharia civil, o pessoal está muito interessado e estão saindo já das universidades pensando nisso, então o futuro é promissor. até porque me parece que esse conceito de você poder literalmente levar a casa nas costas, ou seja, você desmonta e remonta sem nenhum tipo de problema, a casa fica intacta, ela é o futuro, não é? É o futuro, sem dúvida, esse processo tem alguma perda, evidentemente, montar e desmontar a gente perde uns 30%, mas na verdade ela não é feita para isso, o sistema não é feito para ser desmontado, ele apresenta essa possibilidade de ser desmontado, mas normalmente quando se faz uma residência ela é para durar, é para ser perene, realmente uma residência de alto padrão, e aí já entram outros revestimentos de madeira, de pedras, então esses revestimentos se perdem, o que dá para se aproveitar é o sistema construtivo, os painéis de aço, e esse a gente pode desmontar e remontar e aproveitar de novo. Então, Beto, queria que você agora fizesse o chamamento ao público e os agradecimentos que você deseja fazer e ainda não teve eventualmente oportunidade de dar, então esse espaço é seu para você agradecer e chamar as pessoas para conhecer o sistema Quick House. Eu quero dizer às pessoas, ao seu público que a Quick House ela está no mercado para fazer produtos de construção modular, nós queremos atender o mercado da construção, a gente tem condições de fazer isso, a gente é muito ágil na produção dos nossos painéis e na construção em si, temos muita experiência, desde 92 a gente trabalha com isso, já fizemos obras de grande porte, já fizemos residências de alto padrão, então a gente tem expertise e tem experiência para fazer isso. Então, nos procurem, nós colocamos aqui, nós temos nossos parceiros que são parceiros de grandes players do mercado, como a Sangoban, a Infibra, que nos fornece as chapas cementícias, a Usiminas, que fornece o aço, a Celó Metal também, que está vindo com aço também conosco, então nós temos grandes players que nos apoiam, que estão vindo junto com a gente. A gente nunca vai ficar dependendo de fornecedores externos, porque o material está estocado, se precisar fazer amanhã 10 escolas em uma região que foi atingida, como aconteceu aqui no Estado, a gente tem a convenção de começar imediatamente. O mercado hoje está crescendo muito nesse sentido, tem gente muito boa fazendo esse trabalho e desenvolvendo outros sistemas modulares, então procure a gente que a gente pode ajudar na sua construção, no que for, residência, escritório, escola, hospital, que é mais complexo, mas a gente atende também. Beto Beck, é uma alegria ter entrevistado você para o nosso Alerj Entrevista, quero te agradecer em nome do Luciano Simões Lopes, do seu Antônio e agradecer a você que nos acompanhou nesse tão agradável programa, olha, remontando aqui essa empresa séria que entrega em prazo. Ficou parecendo um gatinho. Pois é, uma empresa gatinha que além de tudo é séria e entrega no prazo, sem aditivos e mais que tudo, genuinamente brasileira. muito orgulho de vocês estarem exportando o know-how do Brasil. Muito obrigada, Beto, Luciano, Antônio, é você que nos acompanha até agora e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto